A Cataluña é um mundo, uns homólogos maltearás E digo-te o melhor que ir, as Cataluña mal xerrá Não troço bem que cada escudo, aqueceu até essas vainas E se não me deixou em pau, os enfadarão de veras Aqui não facin os contes, melhor que irás Não somos as suas ilhas, Cataluña é um contato Se é contato separado, não podemos manter E assim volem que a Mallorca não xerrá mar mallorquí Não nos agradam as teladas, tenint a nossa bandeira Não querem pagar ambaixadas, querem a nossa cartera E querem ter mallorquí E também os valenciais, eles paguem a factura De lo que eles han gastado A Cataluña é muito guapa, para ir aprofundar E aí 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 E aí